Leitura do dia 30 de dezembro Apocalipse capítulo 14 O Cordeiro e os seus remidos no monte Sião E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele cento e quarenta e quatro mil, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas, que tocavam com a sua harpa. E cantavam um como cântico novo diante do trono e diante dos quatro animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os cento e quarenta e quatro mil que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus, e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. E o outro anjo seguiu dizendo, caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E os seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todos sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem, lança tua foice e cega, é já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava assentado sobre a nuvem, meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo, lança tua foice aguda, e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar, até aos freios dos cavalos, pelo espaço de mil e seiscentos estádios. Apocalipse capítulo 15 O derramamento das sete pragas, os sete anjos com as taças das últimas pragas. E vi outro grande admirável sinal no céu, sete anjos que tinham as sete últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as arpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do cordeiro, dizendo, Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e os sete anjos que tinham as sete pragas, saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelo peito. E um dos quatro animais deu aos sete anjos sete salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todos sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo, até que se consumassem as sete pragas dos sete anjos. Apocalipse capítulo 16 E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos sete anjos, Ide, e derramai sobre a terra as sete taças da ira de Deus. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta, e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia, Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia, Na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, Verdadeiros e Justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, E foi-lhe permitido que abrazasse os homens com fogo. E os homens foram abrazados com grandes calores, E blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, E não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, E o seu reino se fez tenebroso, E os homens mordiam a língua de dor, E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, Blasfemaram do Deus do céu, E não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, E a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, E da boca do falso profeta, Vi saírem três espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, Os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, Para os congregar para a batalha, Naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, Bem-aventurado aquele que vigia, E guarda as suas vestes, Para que não ande nu, E não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, E saiu grande voz do templo do céu, Do trono, dizendo, Está feito! E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, E um grande terremoto, como nunca tinha havido, Desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em três partes, E as cidades das nações caíram, E da grande Babilônia se lembrou Deus, Para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda ilha fugiu, E os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, Pedras do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, Porque a sua praga era muito grande. Apocalipse capítulo 17 A conquista da vitória final A queda de Babilônia A visão da grande prostituta Assentada sobre a besta E veio um dos sete anjos Que tinham as sete taças E falou comigo, dizendo-me Vem, mostrarte-ei A condenação da grande prostituta Que está assentada sobre muitas águas Com a qual se prostituíram os reis da terra E os que habitam na terra Se embebedaram com o vinho da sua prostituição Vou reler o versículo 2 Com a qual se prostituíram os reis da terra E os que habitam na terra Se embebedaram com o vinho da sua prostituição E levou-me em espírito a um deserto E vi uma mulher assentada sobre uma besta De cor escarlate Que estava cheia de nomes de blasfêmia E tinha sete cabeças e dez chifres E a mulher estava vestida de púrpura E de escarlata Adornada com ouro e pedras preciosas E pérolas E tinha na mão um cálice de ouro Cheio das abominações E da imundícia da sua prostituição E na sua testa estava escrito o nome Mistério A grande Babilônia A mãe das prostituições e abominações da terra E vi que a mulher estava embriagada Do sangue dos santos E do sangue das testemunhas de Jesus E vendo-a eu Maravilhei-me com grande admiração E o anjo me disse Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher E da besta que a traz A qual tem sete cabeças E dez chifres A besta que viste Foi e já não é E há de subir do abismo E irá a perdição E os que habitam na terra Cujos nomes não estão escritos no livro da vida Desde a fundação do mundo Se admirarão Vendo a besta que era E já não é Mas que virá Aqui há sentido Que tem sabedoria As sete cabeças São sete montes Sobre os quais a mulher está assentada E são também sete reis Cinco já caíram E um existe Outro ainda não é vindo E quando vier Convém que dure um pouco de tempo E a besta que era E já não é É ela também O oitavo E é dos sete E vai a perdição E os dez chifres que viste São dez reis Que ainda não receberam o reino Mas receberão o poder Como reis por uma hora Juntamente com a besta Estes têm o mesmo intento E entregarão seu poder e autoridade à besta Estes combaterão contra o cordeiro E o cordeiro os vencerá Porque é o senhor dos senhores E o rei dos reis Vencerão os que estão com ele Chamados eleitos e fiéis E disse-me As águas que viste Onde se assenta a prostituta São povos e multidões E nações e línguas E os dez chifres que viste na besta São os que aborrecerão a prostituta E a porão desolada e nua E comerão a sua carne E a queimarão no fogo Porque Deus tem posto em seu coração Que cumpram o seu intento E tenham uma mesma ideia E que deem a besta o seu reino Até que se cumpram as palavras de Deus E a mulher que viste É a grande cidade que reina Sobre os reis da terra Você está ouvindo a leitura da Bíblia Em ordem cronológica Por Neuza Baldini O livro de Apocalipse Foi escrito pelo apóstolo João Que estava exilado na ilha de Pátimos E ele teve muitas visões e revelações Continue ouvindo a leitura da Bíblia Apocalipse capítulo 18 A queda de Babilônia Lamentações sobre a terra E depois destas coisas Vi descer do céu outro anjo Que tinha grande poder E a terra foi iluminada com a sua glória E clamou fortemente com grande voz Dizendo Caiu 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 a grande Babilônia E se tornou Morada de demônios E abrigo De todo espírito imundo E refúgio De toda ave imunda E aborrecível Porque todas as nações Beberam do vinho da ira Da sua prostituição Os reis da terra Se prostituíram com ela E os mercadores da terra Se enriqueceram com a abundância De suas delícias E ouvi outra voz do céu Que dizia Sai dela povo meu Para que não sejas Participante dos seus pecados E para que não incorras Nas suas pragas Porque já os seus pecados Se acumularam até ao céu E Deus se lembrou Das iniquidades dela Tornai-lhe a dar Como ela vos tem dado E retribuí-lhe em dobro Conforme as suas obras No cálice em que vos deu de beber Dai-lhe a ela em dobro Quanto ela se glorificou E em delícias esteve Foi-lhe outro tanto de tormento E pranto Porque diz em seu coração Estou assentada como rainha Não sou viúva E não verei o pranto Portanto num dia Virão as suas pragas A morte O pranto E a fome E será queimada no fogo Porque é forte O Senhor Deus Que a julga E os reis da terra Que se prostituíram com ela E viveram em delícias A chorarão E sobre ela E sobre ela Prantearão Quando virem a fumaça Do seu incêndio Estarão de longe Pelo temor Do seu tormento Dizendo Ai, ai Daquela grande Babilônia Aquela forte cidade Pois numa hora Pois numa hora Veio o seu juízo E sobre ela E sobre ela Choram E lamentam Os mercadores Da terra Porque ninguém mais Compra as suas mercadorias Mercadorias de ouro De prata De pedras preciosas De pérolas De linho fino De púrpura De seda De escarlata E toda madeira odorífera E todo vaso De marfim E todo vaso De madeira Preciosíssima De bronze E de ferro E de mármore O cinamomo E cardamomo E perfume E mirra E incenso E vinho E azeite E flor de farinha Trigo Cavagalduras Ovelhas Mercadorias De cavalos E de carros E de corpos E de almas De homens E o fruto Do desejo Da tua alma Foi-se de ti E todas as coisas Gostosas E excelentes Se foram de ti E não mais As acharás Os mercadores Destas coisas Que com elas Se enriqueceram Estarão de longe Pelo temor Do seu tormento Chorando E lamentando E dizendo Ai Ai Daquela grande cidade Que estava vestida De linho fino De púrpura De escarlata Adornada com ouro E pedras preciosas E pérolas Porque numa hora Foram assoladas Tantas riquezas E todo o piloto E todo o que Navegava Em naus E todo o marinheiro E todos os que Negociam no mar Se puseram de longe E vendo E vendo a fumaça Do seu incêndio Clamaram Dizendo Que cidade É semelhante A esta grande cidade E lançaram Por sobre a cabeça E clamaram Chorando E lamentando E dizendo Ai Ai Daquela grande cidade Na qual Todos os que tinham Naus No mar Se enriqueceram Em razão Da sua Opulência Porque numa hora Foi assolada Alegra-te Sobre ela Ó céu E vós Santos Apóstolos E profetas Porque já Deus Julgou A vossa Causa Quanto A ela E um forte anjo Levantou Uma pedra Como uma Grande mó E lançou-a No mar Dizendo Com igual Ímpeto Será lançada A Babilônia Aquela grande Cidade E não será Mais Achada E em ti Não se ouvirá Mais A voz De arpistas E de músicos E de frauteiros E de trombeteiros E nenhum Artífice De arte Alguma Se achará Mais Em ti E ruído De mó Em ti Se não Ouvirá Mais A luz De candeia Não mais Luzirá Em ti E voz De esposo E de esposa Não mais Em ti Se ouvirá Porque os teus Mercadores Eram Os grandes Da terra Porque todas As nações Foram Enganadas Pelas Tuas Feitiçarias E nela Se achou O sangue Dos profetas E dos santos E de todos Os que foram Mortos Na terra Você ouviu A leitura Do dia 30 de dezembro Na próxima Gravação Você estará Ouvindo A leitura Do dia 31 de dezembro Encerrando Assim A leitura Da bíblia Em ordem Cronológica Então Falta Apenas Um dia Para você Terminar De ouvir Toda A leitura Da bíblia Em ordem Cronológica Por Neuza Baldini Deus abençoe Você Se achou Há Em ordem Em ordem O Em ordem Em ordem Em ordem Entra Em ordem Obrigado.